Olá, eu jogo Minecraft há 12 anos, sim, é muito tempo, inclusive tempo suficiente pra conseguir ter um dos maiores mapas aqui de sobrevivência do Brasil, com construções enormes como essa. E eu vou te ensinar hoje 30 dicas que você pode fazer pra melhorar o seu Minecraft de sobrevivência. Dicas essas que vão te ajudar a começar o jogo de forma bem avançada. Se inscreve no canal e bora lá. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no jogo e pegar madeira. Recomendo vocês pegarem pelo menos uma árvore, um total de 6 madeiras. Logo em sequência, você vai fazer uma bancada de trabalho, processando as madeiras. E a primeira dica é, nunca faça todas as ferramentas de madeira do Minecraft. Você pode ver que eu consigo fazer várias ferramentas, desde espada, machado e tudo mais. Mas a dica principal é, faça primeiramente uma picareta de madeira. E logo em sequência, cave 5 blocos pro chão. Automaticamente no quinto bloco você vai encontrar pedra. O suficiente pra você conseguir montar logo de cara no primeiro segundo as ferramentas de pedra. E você deve achar que isso é meio óbvio. Mas parando pra analisar, a montanha mais próxima do spawn, onde tem pedra acessível, é naquela direção ali. E tudo em volta aqui do spawn não tem nenhuma pedra acessível. E pra conseguir pegar pedra, muitas pessoas vão atrás de cavernas ou montanha. E cavando 5 blocos pra baixo você já encontra a sua primeira pedra. Então não tem que se preocupar. E bom, posso pegar aqui várias pedras e assim começar logo de cara com ferramentas de pedra. E a segunda dica mais preciosa é, tochas e carvão. Depois de fazer todos os itens de pedra, o primeiro objetivo de todo mundo é encontrar carvão pra conseguir fazer tochas ou cozinhar alimento. Uma das formas que você tem de pegar carvão é ecologicamente descer nas cavernas. Mas nem sempre a gente encontra carvão. Então a dica é, pegue um pouco de pedra e faça uma fornalha. Logo em sequência, pegue um bloco de madeira. Coloque essa fornalha no chão. Use a sua picareta de madeira ou qualquer outro item de madeira. E coloque o tronco bruto pra cozinhar. Cozinhando o tronco bruto, automaticamente você também consegue fazer carvão no Minecraft. Então logo de cara você consegue fazer o seu primeiro carvão sem encontrar cavernas ou montanha. E com isso fazer a sua primeira tocha, conseguir enxergar no escuro. E a terceira dica que todo jogador de profissional precisa saber, é que existe duas ferramentas de ataque no Minecraft. Um deles é a espada e o outro é o machado. E você pode achar que a espada, por ser espada, é o melhor item de atacar. Mas não. O machado dá muito mais dano que uma espada. Quer ver só? Quando você ataca um mob dando apenas um clique nele, você ataca e não tira muito dano, porque você não deu crítico. Mas quando você pula e logo em sequência ataca o mob na queda, saem umas faíscas, que é o crítico. O crítico dá dobro de dano que o ataque normal. Então sempre pule e ataque o mob depois, pra conseguir obter o crítico. Olha que interessante. Eu precisei dar dois críticos pra conseguir matar uma vaca com a espada de pedra. Sendo que com um machado de madeira, sim, machado de madeira, que é pior que o de pedra, consegue matar o animal com apenas um crítico. Então sempre utilize um machado pra conseguir matar monstros no jogo, porque ele dá muito mais dano que uma espada. Deus, então qual é a diferença da espada pro machado? Então por que eu vou fazer espada se o machado é melhor? A única diferença é que quando você ataca com o machado, o tempo de recuperação dele é mais lento, né? Já o da espada, ó, ela é mais rápida. Então se você for enfrentar muitos mobs, talvez seja melhor utilizar a espada em vez do machado. Mas no machado, você já viu, né? De machado de madeira, já mata com o hit, imagina o de pedra. É muito mais eficiente. E uma das dicas mais importantes no Minecraft é nunca cave pra baixo, abaixo dos seus pés. Porque o perigo é iminente. Cavando pra baixo, você não consegue se proteger caso você encontre algo perigoso. Como por exemplo, uma fonte de lava. Não, não, não. Morri. E a principal dica é, sempre cave pra baixo, descendo em forma de espiral. Fazendo assim, quando você encontra uma fonte de lava, você fica protegido. E você consegue subir caso você queira. A próxima dica é extremamente importante. Se porventura você estiver andando no Minecraft e topar de frente com o vilarejo, não deixe de dar uma passadinha nele. Porque você consegue obter alguns recursos bem interessantes. E o vilarejo, você consegue pegar camas. Você consegue encontrar fênus. Recomendo que você colete todos os fênus do vilarejo, tá? Porque normalmente, dentro de um vilarejo, você consegue encontrar bastante feno. E com todo o feno coletado, você consegue converter ele em trigo e, sucessivamente, fazer vários pães. Estima-se que se você coletar todo o feno de um vilarejo do Minecraft, você consegue fazer mais de mil pães. A depender do vilarejo que você encontrar. Tem vilarejos que você consegue fazer em torno de 300 pães, 400, mas tem vila que dá até mil pães. É pão pra sobreviver pelo menos uns 100 dias no Minecraft, tá? Aliás, acho que até passa um pouco disso. É muito pão, galera. Então pega todos os fênus. E além dos fênus, você precisa pegar pelo menos 3 blocos quaisquer. E ao encontrar o Iron Golem do vilarejo, você pode montar uma torre de 3 blocos de altura na frente dele e dar um hit. Logo em sequência, pega o machado, pula e dá vários críticos no Iron Golem. Depois de pouco menos de 10 hits, você consegue eliminar o Iron Golem e consequentemente pegar barras de ferro. E bom, da mesma forma que a pedra, você consegue fazer melhores ferramentas com ferro, tesouro e muita coisa legal. Inclusive, um balde com água. Mas pra que você vai usar um balde de água? Entra a próxima dica. Fazendo um balde, eu consigo pegar água. Com essa água, eu posso jogá-la em qualquer lugar e descer com seguranças em cavernas, né? Apenas deslizando aqui do lado da correnteza de água. Eu posso, inclusive, me proteger contra dano de queda, colocando água e fazendo a famosa técnica MLG. Ou eu posso, inclusive, gerar obsidiana no Minecraft sem precisar descer nas cavernas. E além de gerar obsidiana, eu consigo montar um portal pro Nether também sem ter diamante, apenas tendo um balde. Pra conseguir realizar essa façanha, é muito simples. Eu vou começar colocando água e retirando rapidamente pra conseguir fazer um bloco de obsidiana. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Vou agora coletar um pouco de lava e colocar a lava do lado aqui na diagonal. Colocando água pra automaticamente virar obsidiana. Só que você tem que ser muito rápido nesse processo, porque se a água escorrer, ela desconverte toda a lava e obsidiana e você não consegue montar o portal. E agora, o procedimento é muito simples. Vamos ter que repetir todo o processo aqui, ó, moderando o nosso portal para o Nether. Vou colocar um bloco aqui em cima agora, pra conseguir levantar mais camadas. Vou pegar mais uma lava e vou levantar mais uma camada de obsidiana. Vou fazer a mesma coisa aqui na nossa próxima camada. Automaticamente, eu consigo montar um portal do Nether sem ter picareta de diamante. E olha só que simples que é o processo. Passa a colocar a última lava, um pouco de água, tchanam. Montamos aqui um portal do Nether sem ao menos pegar diamantes. E a gente pode, inclusive, acionar o portal sem fazer isqueiro. Pra poder fazer esse método é muito simples. Eu vou colocar uma pedra aqui dentro do portal e duas madeiras aqui em volta. Vou quebrar essa pedra e vou colocar duas madeiras também do outro lado. Vou quebrar um pouco do bloco aqui debaixo, pra deixar a lava escorrer debaixo da madeira. Automaticamente, essa madeira pode pegar fogo. E quando ela pegar fogo, o portal vai acender. Tcharam! Portal aceso com sucesso. Olha que da hora. Essa é uma das dicas mais profissionais do Minecraft, pois você consegue ir pro Nether logo no primeiro dia. Desde quando lançou a atualização nova do Minecraft, os melhores lugares que você tem pra conseguir encontrar diamantes são nas cavernas. E sempre que você encontrar algum tipo de minério, como diamante, ouro ou ferro, sempre cave do lado dos blocos que você minerou. Pois é provável que você encontre outros recursos próximos dos blocos também. Como mais diamantes ou outros minérios que estão escondidos nas redondezas. Então não se esqueça. Sempre cave ao redor de todos os minérios. Não só pra encontrar outros, mas também pra não correr o risco de, por exemplo, encontrar uma fonte de lava. Uou! Caraca, tem lava aqui em cima! E também não dá caverna! Ui! Não! Colocando um ferro na bancada de trabalho e seis blocos de madeira em formato de V, você consegue montar um escudo. E é de extrema importância que você ande com o escudo equipado na mão aqui no Minecraft. Pois utilizando o escudo, você consegue se defender contra ataques de esqueleto e até mesmo explosões de Creeper. E você não toma nenhum dano. Olha que legal! É fácil se defender e você não morre fácil. Utilizando os ossos que eu consigo pegar com o esqueleto, eu posso fazer farinha de osso. E com osso e trepadeiras no Nether, eu consigo criar escadas instantâneas no Minecraft. Supondo que eu precise descer em uma caverna que eu cavei e se eu pular, eu acabo morrendo. Eu posso descer colocando um pouco de água e retirar a água. Automaticamente eu desço devagar sem tomar nenhum tipo de dano. E chegando aqui embaixo, eu posso estar colocando a minha trepadeira retorcida que eu coletei no Nether. Com poucas colocadas de farinha de osso, automaticamente a minha trepadeira chega até lá em cima. E aí eu posso vir aqui e subir como se fosse uma escada instantânea. Então eu não preciso gastar madeira pra conseguir fazer escada no Minecraft, porque a trepadeira faz esse trabalho. Olha lá! Com poucas farinhas de osso, eu consegui chegar aqui em cima. E eu consigo fazer o inverso, que é criar uma escada pra baixo utilizando trepadeiras retorcidas. Basta montar uma parede de apoio aqui do lado, colocar um bloco no teto com uma trepadeira chorona. E colocar farinha de osso nela até ela chegar embaixo. Fazendo isso, eu acabo de criar uma escada que eu posso também descer infinitamente. Jamais minere blocos no Minecraft com picaretas normais. Porque quebrando um diamante com uma picareta normal, você consegue ter apenas um diamante. Sempre andem com dois tipos de picareta no Minecraft. Pra isso, eu vou pegar uma bigorna e dois encantamentos. Uma delas é o Fortuna 3, onde eu vou criar a picareta de Fortuna 3. E a outra picareta é a de toque suave. Criando a picareta de toque suave. Na prática, você vai coletar cursos e minérios com a picareta de toque suave. Fazendo isso, você vai coletar o bloco sólido, sem mineral minério. E bom, chegando na minha casa, eu vou simplesmente armar todo o meu minério aqui no chão. Nesse caso, eu coletei seis. E quando eu minerar com essa picareta que tem Fortuna 3, automaticamente, quebrando um diamante, eu não consigo apenas só um. Mas eu posso ter a chance de conseguir vários. Ó, logo de cara, eu peguei três. Vou quebrar mais um. Ó, veio mais quantidade aqui. Já como vocês conseguem ver, olha só. Com seis diamantes, eu consegui pegar quinze. Eu praticamente quase que tripliquei, apenas utilizando Fortuna 3. Encantando uma espada com aspecto flamejante dois. Quando eu hitar qualquer mob do jogo, ele vai pegar fogo e vai dropar pra gente a carne já cozida. E eu posso fazer a mesma coisa com qualquer animal, desde porco ou ovelha. E fazendo isso, basicamente, economizo meu carvão, porque a comida já vem cozida pra gente. Vou testar aqui agora com a vaca, hein. Tem um hit, e depois de dois hitzinhos aqui, automaticamente, ela já dropa a carne cozida pra gente. Isso economiza muito carvão, galera. Pode acreditar. Outra dica de todo jogador profissional no Minecraft, é que você consegue correr mais do que o normal. Do ponto que eu preciso atravessar naquela montanha, porque lá tem um desafio. Eu estou andando. Se eu apertar Ctrl, eu consigo correr. Mas se eu começar a pular, automaticamente, eu ando mais rápido do que apenas se eu estivesse correndo. Quando você corre por um Minecraft, você aumenta a sua velocidade em 75% do que apenas correr normalmente. Em menos de 30 segundos, eu cheguei no pé da montanha. E eu tava lá na frentão lá, como vocês podem ver. Sempre ande com uma porta no Minecraft. Porque se você precisar descer em uma caverna alagada, e caso você não consiga respirar debaixo da água, você pode colocar essa porta no chão, ela vai criar um vão de ar. Automaticamente, você consegue respirar durante um tempo, por causa do vão de ar que você criou com a porta. Depois, basta quebrar a porta e voltar a nadar. Fazendo isso, você consegue praticamente viver dentro da água de forma infinita aqui no Minecraft. Quando você estiver profissional no Minecraft, sempre ande com duas Ender Chests. Uma Ender Chests você deixa em casa. E a outra Ender Chests você deixa no lugar que você quiser deixar. Bom, eu vou supor que eu posso correr o risco de morrer a qualquer momento. Então eu vou usar meu Ender Chests pra guardar todos os meus itens mais preciosos dentro dele. E caso eu morra, eu consigo recuperar todos os meus itens no Ender Chests que ficou na minha casa. Porque a principal função do Ender Chests é compartilhar um baú com o outro. Então tudo que eu boto em um Ender Chests vai parar dentro do outro baú. E eu vou te ensinar agora a como montar um kit de sobrevivência dentro do Minecraft. Esse kit basicamente compõe tudo que você tem que carregar dentro do jogo. Dito isso, sempre carregue todo tipo de ferramenta no Minecraft, pois uma hora ou outra você vai precisar utilizar. Seja uma enxada, uma pá, um machado, uma espada, uma picareta. Também sempre carregue Ender Chests pra guardar itens preciosos que você não corre o risco de perder. Carregue balde de água pra conseguir sobreviver, criar obsidianas. Ou até mesmo montar portais do Nether e outras utilidades. Carregue cama pra conseguir dormir. Locha pra iluminar no escuro. Isqueiro pra conseguir cozinhar alimento ou acender portais. Fornalha pra conseguir também cozinhar alimento, minério e outros itens. Bancário de trabalho é pra conseguir craftar outras ferramentas dentro do jogo. Carregue um laço pra conseguir capturar algum mob ou monstro caso você queira. Um escudo pra conseguir se defender. Pão pra conseguir se alimentar. Uma vara de pesca pra conseguir pegar comida, pois basta uma fonte de água e você consegue ter comida infinita pescando peixes. E flecha pra reabastecer seu arco. E na sua Ender Chests, sempre carregue dois itens. Madeira e pedra. Pois se de tudo der errado, você consegue ter os principais itens pra recomeçar tudo de novo. Vejo vocês na próxima. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal pra mais dicas parte 2. Tchau, tchau!